Ó, eu vou mostrar aqui, vou sair de um cruzamento, tá? Freio, embreagem, cheguei no cruzamento, já dei seta que eu vou pra direita, já dei seta, tô olhando tudo, preciso chegar aqui na frente. Olha no meu pé essa saída, ó, ó, saí, marcha no meio da curva, tá? Ó, eu tô no meio do canteiro, tá? Vem um ciclista do outro lado, um carro daqui e vou fazer a saída rápida, olha aqui, ó, colocou o pé gradual, já passa a segunda. Vamos encostar aqui, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.